Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Ned Guzman mais uma vez. Na videoaula de hoje, para quem assistiu o programa Vida Melhor com a Cláudia Tenório, semana passada eu estava fazendo esse jogo americano natalino. E para quem pediu a videoaula, como prometido, hoje eu vou estar gravando para que vocês possam já estar confeccionando esse lindo jogo americano para decorar o seu Natal ou até mesmo para vender, que ainda dá tempo, tá bom? Então, como prometido, jogo americano natalino, vamos à nossa videoaula. Para a confecção do nosso Square, que vai compor o nosso jogo americano, hoje eu vou estar usando o Barroco Maxcolo no centro do miolinho da flor. O Barroco Maxcolo 1289, na cor amarelo, e vou estar usando o Barroco Maxcolo brilho ouro nas cores branco, vermelho e verde. Um novelo de cada cor, dá para você estar fazendo aí, em média, quatro jogos americanos, quatro peças, que já compõem aí praticamente uma mesa, onde você pode estar vendendo agora para as pessoas decorarem a ceia de Natal. Então, nós vamos começar pelo nosso miolinho, usando o Barroco Maxcolo amarelo. Nós vamos precisar de seis squares desse aqui, para estar fazendo aí um tamanho ideal do jogo americano. Então, nós vamos começar com seis correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntinhas. Nós vamos fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, e nós vamos fechar aqui a nossa argolinha. Nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas e três, que é o nosso primeiro ponto alto. Vou laçar o fio e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz dois pontos altos. Duas correntinhas. Uma, duas, laço o fio. A partir daqui, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Então, eu tiro dois e seguro um na agulha. Laço novamente, tiro dois e aí puxo todo de uma vez. Novamente, duas correntinhas, e eu vou fazer isso aqui oito vezes. Então, mais um ponto alto, tirei dois, segurei dois, mais dois, e agora eu fecho junto. Eu vou ficar com oito grupinhos, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu já tenho um adiantado, então ele vai ficar assim. Eu tenho oito grupinhos de dois altos fechados juntos com duas correntinhas de separação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o fio Barroco, Max, Colo, Brilho, Ouro, vou dar dois nozinhos no intervalo das duas correntinhas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas de separação agora. No mesmo espaço, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Tiro dois, lacei o fio novamente, vou no próximo e fecho junto. Então, na mesma separação, eu tenho um leque de dois pontos altos fechados juntos com três correntinhas de separação. Eu vou partir para a próxima separação, eu não faço correntinha aqui. Então, eu laço o fio, vou no próximo lá, tiro de dois, seguro um. Lacei novamente, tiro de dois, seguro um, fecho junto. Puxei de uma vez. Três correntinhas. No mesmo espaço, eu faço novamente dois pontos altos fechados juntos. Então, nós vamos fazer essa repetição em toda a volta, ficando com oito leques de dois pontos altos fechados juntos, com três correntinhas de separação no meio. Vai ficar dessa forma. Então, aqui eu tenho os oito grupinhos. Eu vou prender o fio vermelho, o barroco vermelho, no meio, no intervalo entre um leque e outro. Não nas três correntinhas. Então, eu prendi aqui, vocês observam que eu dei dois nozinhos. Ou então, você pode iniciar aí da forma que você já está acostumado. Cada um tem um modo de começar. Eu gosto de amarrar os dois fios aqui com dois nozinhos, para se me dar segurança de não desmanchar depois. Então, depois de pronto, eu vou puxar o fio e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar o fio, não vou fazer correntinha, vou no intervalo, no espaço de três correntinhas e vou fazer sete pontos altos. Um alto, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, eu vou no intervalo, novamente, entre um leque e outro, faço um ponto baixo, laço o fio, vou no próximo intervalo de três correntinhas de separação, ou seja, no meio do leque e faço mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Novamente, eu vou no intervalo, onde eu mudo de um para outro, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer em toda a volta, ficando com oito pétalas vermelhas, que vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu já tenho um bem adiantado, então aqui eu já tenho a minha flor, já com as oito pétalas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o maxicolo, o barroco maxicolo verde, e vou no meio dos sete pontos altos. Então, eu conto um, dois, três, no quarto ponto eu fui e prendi o fio novamente, o fio verde. Aqui eu vou subir três correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto, vou laçar o fio e vou fazer mais um ponto alto. Olha lá, três correntinhas e no mesmo ponto de base, no mesmo espaço, eu faço dois pontos altos fechados juntos. Olha só, fiz um leque. Nós vamos agora dar uma forma quadrada para esta flor. Então, eu faço três correntinhas, laço o fio, naquele ponto baixo seguinte do leque, eu faço um ponto alto no ponto baixo vermelho. Fiz um ponto alto, três correntinhas. No meio da próxima pétala, no quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui no meio, novamente, três correntinhas. Eu vou no próximo ponto baixo vermelho e faço um ponto alto. Um ponto alto. Três correntinhas e na próxima, na próxima pétala vermelha, no meio, eu vou fazer agora os pontos altos fechados juntos. Faço um, laço o fio e faço mais um ponto alto fechado junto. Eu tenho dois. Três correntinhas, laço o fio, no mesmo espaço, faço novamente dois pontos altos fechados juntos. Laço o fio, tiro de dois e puxo todos. Vamos observar que já deu uma forma quadrada na nossa flor. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir do outro lado a mesma coisa. Três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas. Na próxima, eu faço os pontos altos fechados juntos. E assim, nós vamos dar uma forma quadrada na nossa flor, que ela vai ficar dessa forma aqui. A partir daqui, agora, eu vou estar mostrando para vocês como nós vamos emendar o nosso square. Muitas dúvidas aí. Tem gente que me pergunta sempre, professor, faz um vídeo ensinando como a gente emenda os squares. Existem duas formas. Uma forma, eu vou mostrar para vocês que é emendando ponto baixo direto. E tem uma forma, que é como eu fiz nesse daqui, que eu já tenho quatro aqui, é essa emenda cruzadinha que fica esse efeito relevo aqui. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer essa emenda cruzada, que eu acho que fica um efeito bem bonito na nossa peça. Então, nós vamos pegar o barroco maxicolo branco e vamos prender no meio de um dos leques. Então, eu vou amarrar o fio aqui. Dois nozinhos. Um. Aproveitando já para desejar um feliz natal para todo mundo. Um ano novo de muita criatividade para todos os meus seguidores, para todas as minhas amigas e meus amigos. Vamos lá, prendi o fio branco, aqui agora eu vou trabalhar três pontos altos normais agora, tá? Três correntinhas para subir o alto, faço mais um e mais dois pontos altos. Aqui nós vamos fazer um leque. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Nessa etapa não tem correntinha de separação, então eu vou laçar o fio, já vou nas três correntinhas próximas do verde e faço três altos. Um. Dois. E três pontos altos. Laço o fio, vou no próximo intervalo de base, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Vou no próximo intervalo, mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Novamente no próximo. Um. Dois. E três pontos altos. Nós vamos começar a emendar a partir do segundo leque, porque aí vai me dar uma segurança de eu chegar aqui no final, esse leque aqui não já está pronto para ter que emendar nessa parte de cá. Então, eu vou partir para o segundo leque, eu vou fazer um ponto alto, dois e três. Nós vamos começar a emendar a partir do meio do segundo leque. Então, eu fiz três pontos altos, eu preciso ter um square já pronto para que me seja a minha base de emenda. Então, aqui ó, eu fiz os três pontos altos, eu vou largar o fio, vou pegar o outro que está pronto, eu venho apenas com a agulha por trás, puxo esse ponto aqui, passo lá para trás, e em seguida laço o fio e vou terminar de fazer o meu leque desse lado. Um alto, dois, e três. Ó, observe que ele já está emendado. Eu vou desmanchar e vou fazer outra vez para que vocês não tenham dúvida. Fiz os três pontos altos, tirei a agulha do ponto, deixei o ponto solto. Eu pego o que está pronto, venho pela frente, ó, eu vou colocar aqui a agulha pelo direito, ó. Tá vendo? Existe uma outra emenda aqui, aqui você já vê, já faz um ponto baixo. Eu estou ensinando a emenda cruzada. Então, ó, venho por cima, coloco a agulha pelo direito, pego o ponto da agulha, do ponto que eu estava fazendo, trago ele pra cá, pra frente, ó, ele saiu lá. Por cima aqui, eu laço o fio e vou fazer os meus três pontos altos. Um, dois, e três. Eu emendei leque com leque. O que é que eu vou fazer agora? A mesma coisa, eu vou largar o fio, vou no próximo intervalo lá, de onde eu saio, ó. Eu saí do leque e fui pros três pontos altos. No meio, eu vou, larguei o fio aqui, venho aqui de novo, pego o fio do que eu estou fazendo, passo por baixo, venho com a agulha por cima, laço o fio e vou no intervalo fazer os três pontos altos do meu que eu estou terminando. Então, um, dois, e três. Novamente, eu laço o fio, vou contar, ó, um, dois, três. Antes de começar o outro, eu larguei o ponto aqui, coloco a agulha aqui, puxo aqui, trago pra frente, vou por cima, laço o fio, vou no próximo intervalo, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Larguei novamente o fio, conto, ó, um, dois, três. No espaço, se você observar, já dá pra gente ver o intervalozinho onde tem o verde, ó. Coloquei a agulha, desmanchou aqui, deixa eu terminar. Importante que vocês deixem o pontinho maior pra não escapar. Coloquei a agulha, puxei o fio, vou com a agulha por cima, pego o fio do dedo e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Larguei o ponto, conto um, dois, três, pego aqui o fio, trouxe pra frente, vou por cima e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Larguei o fio, um, dois, três altos, coloquei, puxei, e aí eu vou pro próximo leque. Eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Largo o fio, vou no meio do leque, puxo aqui, e aí volto pra terminar o meu leque. Um, dois, e três. Olha só, observa como ficou a nossa emenda cruzadinha, bem bonita. E aqui o que é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho em toda a volta, e aí eu terei já dois squares emendados. É, eu já tenho aqui quatro prontos aqui já emendado. Eu vou emendar esses dois aqui na volta, e aí eu volto mostrando pra vocês como que nós vamos fazer a nossa base verde em toda a volta pra finalizar o nosso jogo americano. Vamos lá, uma coisa. Vamos observar se aqui eu tivesse, deixa eu ver se dá pra vocês entenderem aqui. Deixa eu virar pra esse lado de cá. Se aqui eu tivesse emendado, como que eu emendaria? Eu iria emendar essa parte aqui, até chegar nesse leque, e aqui continuaria emendando do outro lado, e aí fechando os três lados. Então, os primeiros você vai emendar só uma lateral. Você automaticamente emendou um, emendou no outro, emendou um terceiro. Dá pra você ver, ó, eu emendei um aqui, e emendei um outro aqui. Vai ficar essa extremidade, um lado e dois lados. Então, você vem da mesma forma. Emenda aqui, vai emendar um leque no outro, e volta emendando desse lado. Então, é basicamente a mesma coisa. Eu vou emendar os dois aqui, e volto mostrando pra vocês como nós vamos fazer a base verde. Voltei pra mostrar o detalhe de que eu tava falando pra vocês, ó. O sexto square, eu emendei dessa parte aqui. Cheguei aqui no meio, eu vou precisar fechar esse lado. Então, aqui como eu já tenho um, dois, três leques emendados, aqui é da mesma forma, ó. Eu fiz os três, deixa eu puxar pra cá, pra que vejam, ó. Larguei o ponto, vou lá no meio dos três, coloco a agulha, puxo o ponto, e volto pra fazer os três do leque. Então, um, dois, e três. E aí, eu vou seguir emendando da mesma forma desse outro lado. Então, pessoal, aqui eu já tenho já os seis squares emendados, e agora nós vamos colocar o nosso verde em volta do nosso jogo americano. Eu vou prender o fio aqui, em um dos leques branco, eu vou prender o fio verde com dois nozinhos. Um, e dois. O que que eu faço aqui agora? Agora, eu vou continuar fazendo o leque aqui no verde. Eu vou subir três correntinhas. Dois, três. Vou fazer três pontos altos. Um, e dois. Com as três correntinhas, eu tenho três pontos altos. Duas correntinhas, e eu faço novamente três pontos altos, fazendo um leque sobre o leque. Dois, e três. A partir daqui, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, eu laço o fio, vou no ponto alto branco, faço um ponto alto verde. Laço o fio, vou no próximo, um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo, um ponto alto. Aqui, nesse intervalo, eu não faço ponto alto. Então, eu vou continuar fazendo só ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou para lá, e vou mais um, dois, e três. Vou no próximo, um, dois, e três. E eu vou fazendo em toda a volta, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer até chegar na emenda, porque lá na emenda eu vou te mostrar como que eu faço para que ele não fique babadado. Porque se nós aumentarmos muitos pontos na emenda, ele fica meio que babadando. Então, vamos lá. Eu vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou lá. Aqui, ó, já estou na emenda. Então, o leque, nós temos três pontos altos aqui, e três na emenda. Então, o que é que eu faço? Em cima do leque, ó, um ponto alto, dois, e três. Vamos certo. No meio da emenda, eu faço apenas um ponto alto. Posso fazer desse lado, posso fazer desse lado, mas eu gosto de procurar aqui o meio, e fazer, ó, um ponto alto aqui, e aí eu continuo apenas nos pontos altos, ó. Vou no de lá, um ponto alto, dois, e três. Observa que ele não ficou babadando. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto alto em toda a volta do meu jogo americano. Nós vamos fazer duas carreiras de ponto alto verde, e em seguida nós vamos encerrar com o ponto caranguejo. Então, essa parte aqui não é difícil, é fácil. Eu vou dar a volta nele todinho, e eu volto mostrando pra vocês o início da segunda. Eu vou continuar fazendo ponto alto da mesma forma, no canto eu vou aumentar o lequinho, vou fazer aqui dentro três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, e volto fazendo ponto alto em toda a volta, e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei aqui, ó, eu dei toda a volta com ponto alto em toda a lateral do meu jogo americano, e aqui, cheguei aqui, ó. Na emenda, olha só. E agora eu vou fazer... Calma, que eu tomei aqui. E aqui eu vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, fechei, vou subir três correntinhas, e vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Com uma pequena diferença agora, fiz ponto alto sobre ponto alto, e agora no meio do nosso leque nós não vamos mais fazer três, nós vamos fazer dois. Um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois, e aí eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, por mais uma carreira do barroco brilho, maxcolo verde. Então, nós vamos fazer mais uma carreira do verde, fazendo ponto alto sobre ponto alto, e eu volto pra gente encerrar fazendo o nosso biquinho com o ponto caranguejo. Cheguei aqui, pessoal, ó, dei as duas voltas em todo o meu jogo americano, e agora nós vamos fazer o acabamento com o ponto caranguejo. É, nós vamos prender o fio vermelho no meio do leque. Procurem sempre prender no cantinho da esquerda, ó, eu vou dar dois nozinhos, um, e dois. Puxei pra esquerda. O que é que é o ponto caranguejo? É o ponto baixo, ao invés da gente ir da direita pra esquerda, a gente volta da esquerda pra direita. Então, aqui eu vou introduzir a agulha, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Ao invés de eu ir pra cá, eu volto, ó. Vou voltar, aqui no meio eu vou fazer três pontos baixos. Fiz um, um do ponto lá, mais um aqui, dois. No mesmo espaço eu faço mais um, e no mesmo espaço faço mais um, três. Aqui, ó, eu vou voltar. Ao invés de eu fazer no meio, ao invés de eu fazer, desculpa, ao invés de eu fazer no meio do ponto, eu vou fazer aqui dentro. Não pegando as duas, eu vou no meio do ponto e faço um ponto baixo. Vou no meio do próximo ponto e faço um outro ponto baixo. No próximo, e assim eu vou fazendo em toda a volta, só voltar. Não precisa fazer assim com a agulha, ó. Você tá aqui, vou botar bem de pertinho, você tá aqui, você já coloca aqui no meio e faz o ponto baixo. Esse é o ponto caranguejo. Voltei no meio do próximo ponto, um ponto baixo. Voltei no meio do... Esse ponto é bom pra fazer acabamento de touca, acabamento de bolsas. Olha o efeito que fica, ó. Voltei de novo, um ponto baixo. E assim eu vou fazer em toda a volta do meu jogo americano, fazendo o ponto caranguejo, ponto baixo voltando. Quando eu chegar nos cantos, no meio dos leques, eu vou fazer três pontos baixos em cada um. E assim eu vou dar toda a volta no meu jogo americano, fazendo esse ponto caranguejo. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu já tenho um pronto, todo com esse ponto bonitinho. Aqui no meio eu fiz novamente três. E aqui tá pronto o nosso joguinho americano pra você tá aí decorando a tua ceia de Natal. Tá bom? Se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não curtiu meu canal, não esquece de curtir aqui embaixo e também se inscrever. Logo aqui embaixo tem uma tarjazinha vermelha escrita assim, ó. Então, inscreva-se. Aperta ali e já tá inscrito pra acessar os próximos vídeos. Assim que você se inscrever, vai aparecer aqui do lado um sininho. Você clicando nesse sininho é onde você vai estar recebendo aí no seu celular todas as notificações, todos os próximos vídeos que eu colocar. Você vai estar recebendo aí mensagens dizendo que o professor postou mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia. E é um feliz Natal pra todo mundo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por acessar o meu canal. Muito obrigado por assistir as minhas aulas. E um ano novo aí cheio de muito crochê pra vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.